Lembro de uma anedota que circulou na internet há algum tempo atrás. Quando aquele artista que interpretava nos filmes americanos o Super-Homem havia morrido e o Bush havia ganhado a eleição dos Estados Unidos. E a pergunta que circulava na internet era a seguinte. O Super-Homem morreu, o Bush ganhou a eleição e o que será de nós agora, sem ninguém que nos proteja? Eu tenho visto também, senador Pedro Taques, de forma recorrente, o reclamo dos juízes em relação à sua segurança. A segurança dos magistrados e dos promotores que agem com correção e dureza contra os responsáveis, fundamentalmente pelo crime organizado no país. Mas, eu pergunto, e dos juízes, quem pode nos defender? Como ficamos nós em relação a erros e arbitrariedades judiciais? A quem recorrer? Bom, nós temos uma instância que foi urdida aqui no Senado da República, aliás, por minha iniciativa no primeiro mandato de senador e que depois foi modificada e transformada, transformado o projeto no Conselho Nacional de Justiça. Eu acabo de protocolar no Conselho Nacional de Justiça uma reclamação dirigida ao excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Carlos Aires Brito. A minha reclamação tem a seguinte especificação, 01-08-2012, 14h40, horário, número 15-855. Vamos a ela, presidente Pedro Taques. Dia desses, falei sobre as jabuticabas aqui no plenário do Senado. Esta singularíssima mirtácia que, como os nossos liberais, só dá no Brasil. Hoje trago ao Senado mais uma peculiaridade, um caso único, especialíssimo. Este caso, tão ímpar, faz parte de uma reclamação que estou encaminhando ao presidente do Conselho Nacional da Justiça, o ministro Carlos Aires Brito. Afinal, o super-homem já morreu, pelo menos o artista que o interpretava. A quem, então, vamos recorrer? Trata-se de um erro crasso cometido contra este senador pelo judiciário paranaense, equivocadamente legitimado pela figura processual do trânsito em julgado. Recorro ao Conselho Nacional da Justiça para reparar o erro, evitar prejuízos à minha imagem e uma lesão financeira desproporcional e verdadeiramente onerosa ao meu patrimônio. Os fatos são estes. No dia 6 de dezembro de 1994, lá se vão mais de uma dezena de anos, o juiz Sérgio Aranharte entrou com uma ação ordinária de indenização contra mim, por fatos ocorridos quatro anos antes, em 90, na minha primeira campanha eleitoral para o governo do Paraná. Condenaram-me a pagar ao juiz uma indenização absurda de 720 salários mínimos. Ambas as partes apelaram. De minha parte, pedi a redução do valor da condenação. O juiz, entre outros pedidos, requereu a publicação do inteiro teor da decisão em diversos jornais. As minhas dispensas, vê-se claramente. A minha reclamação foi aceita. Reduzido-se o valor da indenização pela metade. E, aparentemente, acatou-se também o pedido de não se publicar a sentença. No entanto, no curso da execução judicial, verificou-se um erro do que estava sendo executado. Vou falar sobre o erro. Mas antes, sobre a origem desse pedido de indenização contra a minha pessoa, então candidato ao governo do Paraná, eleição que, aliás, venci com facilidade. Eu fiz algumas acusações sérias e duras contra o meu concorrente. Eu achava que ele não deveria assumir o governo do Paraná, tal era o seu comportamento. De repente, não mais que de repente, vejo na televisão que o meu programa havia sido, por determinação judicial, retirado do ar. Tudo bem, isto é comum no processo eleitoral. Mas, no lugar do meu programa, um determinado juiz havia determinado, havia imposto a publicação, com imagem e com sonoridade, do seu despacho. Onde assumiu uma postura radicalmente contra a minha candidatura. Me censurava por censurar o meu adversário. Dizia que eu não podia colocar os argumentos que havia colocado em relação à candidatura do meu adversário, que mais adiante derrotei com facilidade. Isto causou indignação ao meu partido. E o advogado do PMDB faz uma reclamação ao Conselho Superior da Magistratura, do Paraná. Cometeu um erro o advogado do partido, porque o juiz atuava na justiça, na condição de juiz federal. E a competência não seria nunca do Conselho Superior da Magistratura, do Paraná. O Conselho arquivou a reclamação. Mas o meu advogado foi muito duro nos termos da reclamação. Ele disse o que pensava do juiz e da sua atitude, retirando do ar o programa do PMDB e determinando que fosse colocada no ar a sua censura por escrito, agredindo a minha candidatura. Muito bem. Arquivado o processo, o juiz entra com uma ação por danos morais contra mim, pelo que o advogado tinha dito em juízo. E esta ação contra danos morais, a qual eu pessoalmente não prestei muita atenção, não prestei atenção alguma, tal o absurdo da sua natureza, da sua origem, acaba se originando numa sentença de condenação que me é levada por um oficial de justiça. A sentença me determinava a pagar essas 700 e tantos salários mínimos e a publicar o acórdão, não a emenda, mas um acórdão de 28 páginas nos jornais que haviam comentado o assunto. O jornalista da Folha de São Paulo, por exemplo, editorialista Nilton Rodrigues, em três ou quatro linhas no seu editorial, se refere à partidarização do Judiciário do Paraná atacando uma candidatura. Eles então determinam, não acórdão, que essas 28 laudas fossem publicadas na Folha de São Paulo. Uma página da Folha de São Paulo, suficiente para essa publicação, custa, na tabela, acredito eu, que 450 mil reais. Bom, a imprensa local divulgou essa excrescência judicial. Eis que, então, o desembargador Antônio Noronha entra em contato comigo por telefone e diz, governador, porque eu já era governador então, foi quatro anos depois, mais de quatro anos, esta sentença publicada, este acórdão, não existe. Eu participei deste julgamento. Nós não lhe condenamos a publicar sentença alguma, porque não poderíamos lhe condenar a reparação de uma provável ou possível ofensa que não teria sido feita por vossa excelência. E, seguramente, esta não é a sentença que votamos. Através de meu advogado, fiz um pedido ao presidente do Tribunal de Justiça para que fosse revisto esse erro material, não um erro judicial, um erro administrativo na lavratura do acordo. O presidente convoca, então, os três desembargadores que participaram da votação. E os três desembargadores retificam o acordo, dizendo que não tinham votado aquilo que foi publicado. Resolvido administrativamente o problema. Mas, o juiz e seu advogado recorrem ao STJ. Bom, volto ao texto do meu pronunciamento, uma vez que expliquei a origem do absurdo. O que não foi votado é um acórdão inexistente. E não há prazo de prescrição para erro material, em processo judicial, de natureza alguma. Bom, então, qual foi o erro do acórdão? Ao contrário do que constou no acórdão sobre o julgamento do caso, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça não me condenou a publicar a íntegra da sentença. Alertado, então, como já descrevi, por desembargadores que participaram do julgamento, o presidente do Tribunal de Justiça requereu a remessa dos autos ao tribunal. As provas de que houve erro na lavratura do acórdão são incontestáveis. Os desembargadores Antônio Lopes de Noronha e Cordeiro Cleve, revisor e vogal respectivamente por ato de ofício, demonstraram o equívoco. E o próprio relator desembargador, Newton Luz, retificou parte do dispositivo anteriormente proferido. Não havia mais dúvida que o acórdão não correspondia à votação dos três desembargadores. Quer dizer, a retificação do acórdão é prova mais que suficiente deste erro que me causa tantos prejuízos. Como se não bastasse a retificação do dispositivo do acórdão promovida pelos três desembargadores que julgaram a apelação, o desembargador Antônio Lopes de Noronha, em mais dois julgados, manifestou-se contrário à condenação imposta a mim. Reafirmando, a sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, tendo percebido o equívoco, vamos chamar isso de equívoco na tribuna do Senado, tendo percebido o equívoco, constatando que eu não fora condenado a mandar publicar a íntegra da decisão, por ato de ofício, com a mesma formação originária, com os mesmos desembargadores, retificou a decisão primitiva. Esta é a verdade e estas são as provas da verdade. É por isso que eu reclamo hoje ao Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o super-homem já morreu, não tenho mais a quem recorrer. E peço ao Conselho Nacional de Justiça que tome medidas administrativas em relação ao Tribunal de Justiça do Paraná ou ao Superior Tribunal de Justiça, para que seja sanado um equívoco tão claro, que diz a lei sobre as atribuições do CNJ, prescreve que compete a ele o controle da atuação do Poder Judiciário, que cabe a ele receber e conhecer de reclamações contra os membros ou órgãos do Poder Judiciário. Logo, não há dúvida quanto à legitimidade da reclamação que faço ao Conselho. Reclamação contra erros, vamos chamar assim, erros cometidos por órgãos e membros integrantes do Poder Judiciário. A Constituição confere poderes ao CNJ para atuar e restabelecer a ordem jurídica quando evidenciados equívocos administrativos na prestação da Justiça. No caso que relatei, o erro administrativo, vamos novamente chamar assim, é cristalino, é um erro desta monta que vicia os procedimentos posteriores e macula o perfeito ordenamento jurídico. O erro de redação, vamos chamar assim, flagrado e corrigido de ofício pelos desembargadores, é fato indiscutível da inexistência da minha condenação. É de conhecimento que não faz parte das atribuições do CNJ a reversão de questões processuais. Ocorre que a mera lavratura do acórdão não é um ato judicial em si, mas sim um ato administrativo e que pode e deve ser corrigido a qualquer tempo. Concluindo, há comprovação de equívoco, vamos chamar assim, na lavratura do acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná. Há um acórdão que corrige o erro reconhecendo-o expressamente. O acórdão retificador foi lavrado pelos mesmos desembargadores que assinaram o acórdão que continha o erro. Um dos desembargadores, o desembargador Antônio Lopes de Noronha, demonstrou em outras oportunidades que o resultado do acórdão 5712 não correspondia com o julgamento ocorrido e que o reclamante, este senador, não pode ser prejudicado por um equívoco administrativo do Tribunal de Justiça do Paraná. Equívoco administrativo. Vamos novamente chamar assim o fato ocorrido. Estamos diante de um erro administrativo que foi corrigido, um erro administrativo material que foi corrigido administrativamente e não de um erro judicial. A mera lavratura do acórdão não é um ato judicial, mas sim um ato administrativo, podendo ser corrigido a qualquer tempo, pois erro material não prescreve. Enfim, somente o Conselho Nacional de Justiça, através de sua corrigedoria, poderá verificar os fatos narrados e tomar as medidas corretivas que entender necessárias. É o que espero e é no que eu confio, porque cá entre nós eu não posso confiar no super-homem, até porque o ator que o interpretava já morreu. É claro que o judiciário precisa ser defendido das quadrilhas organizadas, mas quem defende o cidadão do erro judicial, vamos chamar assim, de erros judiciais. Acabei de protocolar esta reclamação sobre o número 01-08 de 2012, às 14 horas e 40 minutos, sobre o número 15-855, para a dirigida diretamente ao Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Aires Brito. Os meus advogados, como havia nessa sentença uma pena demora no cumprimento da publicação, providenciaram com amigos e as expensas deles mesmo, a publicação desse acórdão absurdo. Não a inventa um acórdão de vinte e tantas páginas. E eu estava condenado a uma multa diária pela não publicação. Então, supondo que não haja justiça no país, que o CNJ não tenha eficácia e eficiência nenhuma na correção de um processo desse, a não publicação poderia me acarretar um prejuízo extraordinariamente maior ao longo do tempo, ao longo da discussão de um, dois, três, quatro anos, uma vez que esta sentença para ser prolatada e esse resultado absurdo para chegar às minhas mãos levou mais de vinte anos. Então, estou eu nas mãos do Conselho Nacional de Justiça. E eu requeiro a Vossa Excelência, Presidente Pedro Taques, que a transcrição integral, não do pedido que já foi encaminhado ao CNJ, mas desse meu pronunciamento seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, ao seu Presidente e aos seus membros e dispenso qualquer envio para o super-homem uma vez que falecido já.